Olá, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de falar de política, ou de pensar politicamente. Mas, mais recentemente, eu estou procurando fazer um tipo de reflexão que não passa pela dita grande política, ou seja, uma política que está no parlamento, que implica as disputas partidárias e aí por diante. Em fazer esse caminho, um tema que me ocorreu, que eu acho da maior relevância, e que é extremamente político, é a questão da maternidade, que inclusive tem também uma discussão transitando pelo parlamento, que é importantíssima, por conta do tipo de retrocesso que pode proviciar, que é o projeto 478-2007, se não me engano, que trata do estatuto nascituro. Não vou falar disso. O que eu gostaria de trazer à luz é a complexidade do tema maternidade. Porque, muito embora pareça que as mulheres são mães desde sempre, a maternidade vem sendo modificada ao longo do tempo, e no caso da nossa sociedade em particular, ela está imbricada com uma série de temas que são de natureza até tecnológica. Exemplo, o que é ser mãe quando você tem processo de inseminação artificial, você tem processo de formação de embriões in vitro, você tem implante de embriões, congelamento de óvulos, congelamento de esperma, coisas da nossa natureza, barriga de aluguel e daí por diante. Ou seja, há uma implicação entre tecnologia e maternidade que vai aos poucos desnaturando, descaracterizando aquilo que a gente até então entendia como ser mãe. Eu acho que tem um tema, inclusive, uma questão que coloca isso de maneira dramática. Ou seja, pensemos que, em futuro não muitíssimo distante, seja possível sustentar a vida humana de modo extrauterino. Ou seja, você poderia ter uma contribuição de mãe com óvulo, de pai com esperma, fazer a fertilização, criar um embrião e sustentar esse embrião fora do ventre materno. Veja que tipo de implicação isso traz, por exemplo, para o conselho que nós temos de mulher. O que seria uma mulher que não carrega a vida no seu outro, se assim o desejar? Não é verdade? É a mesma mulher? É outra coisa? Como é que os pais, pais, digo, como homem e mulher vão dividir tarefas no mundo em que a maternidade não está naturalizada? Eu acho essas questões fundamentais para a nossa contemporaneidade e acho que nesse momento, inclusive, aí eu volto um pouquinho a ideia do Estatuto do Nascenturo, esse contexto, a rigor, produz uma reação, uma reação muito violenta e muito virulenta do modo de vida, do tipo de concepção que transita em torno do patriarcado. O fato é que nunca, hoje, como antes, nunca houve, diria-se, uma necessidade mais premente de emancipar as mulheres, e a palavra esquece, emancipar as mulheres da tarefa que, em tese, do serviço que elas prestam à humanidade ao engravidar, de tal forma que elas possam ter controle absoluto sobre seus próprios corpos. Eu acho que é um pouco essa questão que está provocada pelo avanço tecnológico. E acho que é também isso que gera uma certa reação muito violenta, porque se as mulheres, de fato, tiverem total, pleno controle e gozo de seus corpos, a rigor, essa corvéia que os homens recebem das mulheres ao longo do tempo, ela vai se extinguir e ela não vai encontrar, pelo menos, mais um fundamento, vamos dizer assim, físico, econômico, uma tomada de tempo, como havia no passado. Volto, então, aqui ao princípio. Muito embora a ideia de maternidade, por exemplo, pareça uma coisa da vida corrente, corriqueira, se a gente pensar um pouquinho, dá para ver que, a rigor, ela se coloca entre as mais altas, as mais elevadas disputas políticas da contemporaneidade. Para finalizar, veja que isso é tão efetivo, tão verdadeiro, que toda organização da extrema direita, em âmbito nacional e internacional, se ocupa de assegurar que permaneça e ainda se amplie o controle, o domínio do Estado, da nação, da estirpe, da raça, sobre os corpos femininos. Isso dá muito o que pensar, não é mesmo? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.